Do que você tem medo? Medo é um sentimento normal do ser humano, por isso não se sinta fracassado ou menor que alguém por ter um grande medo em sua vida, porque no final das contas até as pessoas extremamente corajosas possuem alguma fraqueza, tenha certeza disso. Porém, o que de fato diferencia as pessoas fracas das fortes é a capacidade de encarar o medo. Não deixe que seja aquilo que te amedronta, te domine, não permita que seu medo mode a sua vida. O que especificamente você tem medo? De uma tempestade? Dos raios e trovões? Da chance de alagamento? Da sensação da falta de controle? Acalme-se, encare cada tempestade como algo passageiro, mas que dura o tempo necessário para tornar ainda mais forte. Então, em vez de utilizar todo o tempo da chuva, concentrando-o em seu medo, utilize-o de forma mais produtiva, pensando em soluções melhores e crescimento pessoal. A vida é muito curta para ficar naquele lugar confortável o tempo todo. De vez em quando é preciso desafiar-se, persistir-se, mudar, mover por um dia ou outro. É legal dar de cara com algum medo, olhar sobre novas perspectivas e perceber sua própria evolução. Não tenha medo do amanhã, não tenha medo do indeterminado, não tenha medo daquilo que você não conhece, porque a surpresa sempre tem um lado positivo. O desconhecido é sempre também muito tentador e curioso. Busque encarar cada situação da melhor forma possível. Por isso, viva bem e viva feliz!